Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos com muita saudade e hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Peço a todos vocês que vão lá na mochila, peguem o livro de ciências, história e geografia, que é esse livrinho bem aqui integrado, que hoje nós vamos ter aula nele, tá? Peço que vocês abram o livro na página 44 e na página 45. Hoje nós vamos falar sobre a família, a família. Vamos prestar bastante atenção nessa ilustração que nós temos aqui. Percebam todos os tipos de família que nós temos, os quadros que nós temos aqui com os tipos de família, tá? O papai e a mamãe, a vovó e a mamãe, a mamãe, o papai com os dois irmãozinhos. Vamos prestar bastante atenção nessas imagens, tá? Observaram bem? Já viram todos os tipos de família? Pois é, agora nós vamos ter um vídeo bem legal. Vamos assistir o vídeo da família? A minha família todo domingo Também tem um beijo lá. Também tem violão. E a gente canta sempre a mesma canção. Seja do jeito que for. Seja do jeito que for. Seja do jeito que for. A família dela gosta da praia. Dos dias de verão. As titias trazem picolé de limão. Na família dela. Tantas histórias. Tantas histórias. Tantas histórias. E fazia questão. De assistir novela. Lá na televisão. Seria do jeito que for. Quando a gente estiver. Família, é amor É aquela gente, a gente que aperta Gente que se ama, gente que nasce Gente que a gente chama de... Gente da gente Na nossa família Primos e primas Tem disparada Na maior confusão Quando todos estão Parece um furacão Em qualquer família Dizem abraços Divina união Bate um só coração Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família, é amor É para o que der e vier Gostaram do nosso vídeo? Que legal! Agora nós vamos dar continuidade A nossa aula Após nós olharmos a página 44 e 45 Eu peço que todos vocês abram o livro também Passem na página 46 e na página 47 Olha só Nós estamos estudando sobre a minha família Nós temos algumas famílias que costumam se reunir E fazer as refeições aos domingos Então Vamos prestar bastante atenção para o almoço de domingo Aqui No nosso livro Nós temos o almoço de domingo É o almoço com a família reunida É uma das grandes lembranças que a Rita tem Então Em casa nós tínhamos sempre uma rotina Domingo cedo Eu, a filha mais velha E meu e meu pai Íamos à feira E minha mãe ficava na cozinha Às voltas com as panelas O almoço ficava pronto Eu arrumava a mesa E sentávamos todos Então No domingo Sempre é bom reunir a família Vocês Reunem a família de vocês aos domingos? Vamos nos organizar Com o papai Com a mamãe Com os irmãozinhos E vamos fazer Responder essa pergunta Bem aqui Que está sobre o almoço de domingo Vamos juntar todos E vamos fazer uma foto bem bonita Vamos fazer um desenho bem bonito Sobre a nossa família Certo turminha? Eu aguardo vocês Na próxima aula E vamos fazer um desenho bem bonito E vamos fazer um desenho bem bonito